E aí, ele tá aqui, Laura! Ele tá aqui, Laura, ele tá aqui! Fala, galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Né, Laura? É o seu dedo? Que medo. Hoje a gente vai fazer uma batalha de Nerf com o Marcos, só que ele ainda tá na escola. Então, enquanto ele não chega da escola, a gente vai preparar algumas Nerfs, né, Laura? Você gostou desse dardo, né, Laura? Esse dardo é muito legal. Esse é da Mega Mastodon. Ajuda o pai a colocar aqui, ó. Esse vai aqui dentro. Muito bem. Esse daqui é pequeno, esse é outro. Opa, tudo o que faz aqui? Consegui, Laura! Consegui pegar a mãe de surpresa? Me ajuda, Laura. Obrigado. Vai ter truco, vai ter truco. Enquanto o Marcos não chega da escola, a gente vai ficar testando a nossa mira. E pra isso eu pensei nessa mira. Agora! Né? Vamos testar a nossa mira? Essa é muito grande pra você. Pra você tem que ser essa, ó. Essa daqui chama Jout. Não quer? E olha o que a Laura fez com o nariz do palhaço de Halloween. Ela descascou tanto o nariz desse palhaço que a gente teve que cortar. Agora ficou um furo no nariz. Aí, Laura, que legal que ficou agora. Olha que assustador. Ó, vou testar bem de longe, hein, aqui da porta, ó. Tá preparada? Aí o Fi veio correndo. Eu acho que eu acertei umas duas aqui, hein? Agora eu quero testar o Rapid Strike CS18. Ela chama assim de CS18 porque ela tem capacidade pra 18 dardos. Olha o tamanho desse pente. E aí? E aí? E aí? Travou. Acertei uma. Essa eu vi. Acertei aqui, ó. Não sei se vocês viram, mas tem dardo que não tá saindo reto. Ele tá saindo assim, ó. Eu acho que é porque tem alguns que estão amassados. A gente precisa pegar os bons, que esses vão reto. Além desses dardos que eu tô testando aqui com vocês, ó, tem esse pacote de 30 dardos que eu não abri ainda. Esses aqui eu tenho certeza que estão retos. E tem esse daqui. Só que esse daqui a gente não pode usar porque ele tem a ponta dura. Né, Laura? É só esse aí. Esse é ponta macia, ó. Igual esse, ó. Aperta pra você ver, ó. Aperta. Aperta aqui, ó. Põe, põe. Ajuda. Ajuda? Mas você já quer abrir? Quer abrir? Onde você vai? Na cozinha? Fala, papai, papai. Não pode. Vai lá, fala, papai. Não pode. Fala, não pode. Fala, papai. Não pode. Eu posso. Isso. Ó. Sai da frente, Yuffie. Sai da frente, Yuffie. A Yuffie atrapalhou minha missão, mas agora eu vou me concentrar na chegada do Marcos da escola. E ele está chegando. Se esconde, se esconde. Aí, aí, aí. Ele está vindo, ele está vindo. Não se mexe, não se mexe. Acabou, Laura. Acabou. Me ajuda, pega mais. Oi? Nerf. O que vocês sabem com essa Nerf? A gente está fazendo uma batalha de Nerf. Vamos fazer? Vamos. Qual você vai escolher? Essa aqui. Essa? Sim. Eu já escolhi essa daqui, ó. A do Star Wars. Essa você escolheu, Laura? Essa é muito grande. É muito grande, Laura. É tipo o papai. A da Laura é a pequena. Essa daqui, Laura. Então, ó. Essa é a sua. Muito bem. Assim, ó. Coloquei. Você consegue bater em mim. Eu não consegui, né? Você escondeu atrás da porta. Aí eu não consegui. O que é isso? Ah, esses são os outros, Laura. Esses são extras. Eita! Já botou tudo. Deixa eu ver. Eu vou usar essa caixa aqui de barreira. Que legal que ela é transparente aí. Dá pra gente ver. Tá tudo bem aí? Sim. Espero que eu não olhe a caixa e a gente estiver cá. Quando estiver pronto, me avisa. Tá bom. Tá pronto? Sim. Vem, Laura. Vem, vem. Aqui atrás. Esconde aqui comigo. Aí. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Aí, aí. Fica aí. Abaixa, abaixa a cabeça, ó. Tá pronto? 3, 2, 1. 3, 2, 1. É a última, Laura. É a última. É a última. Vamos pelo outro lado. Pai. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí, tá aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É a última da taça. Perdemos, Laura. E agora? Eu ganhei uma taça. O Marcos ganhou uma taça. Agora. Tô pronto. Laura, papai. Espera aqui, que eu vou colocar. Você vai mudar agora de Nerd? Vai pegar do Alin? Sim. E a Laura? Você escondeu aí? Eu quero dar tchau. Laura, ela com a minha cabeça. Laura? Laura, cadê você? Laura? Laura. Papai, eu vou colocar embaixo aqui, ó. Tá pronto? O que você fez? Colocou aqui embaixo? Olha! Ah, colocou de reserva, né, espertinho? A minha também tá pronta, ó. Quando ela tá acesa, é que ela já está pronta. Vai com isso, papai. Oi? Vai com isso. Quer trocar? Sim. Ah, então vai. Vamos, Laura, se esconde, Laura. Vem, Laura. Aqui, aqui, aqui. Vem, vim, né? Vem, eu escondei aqui, papai. Já escondei aí? Sim. Tá bom, a gente vai ficar aqui. Abaixa, Laura, abaixa, abaixa. Muito bem, muito bem. Fica aí, fica aí. Essa daqui, o legal é que ela não precisa carregar, é só apertar. Me ajuda, Laura, me ajuda. Segura essa, segura, não perde, não perde. Vai começar? Sim. 3, 2, 1... Já! Abaixa, Laura. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Boa! Eita, não saiu ou saiu? Eu não vi. Já! Ui, quase! Toda bem, está aqui, Laura, está aqui! Ah! 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 Booaris. Yes! Dois a zero para o Marcos. Mas se perdeu o zero. Dois a zero, Laura, e agora? Não, esse daí é o nosso escudo, Laura, não é para entrar, eu te ajudar. Então fica assim. Assim, olha... Fecha, fecha assim, muito bem. Aí, fica aí, fica aí, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa... Tá pronto aí, Marcos? Não, eu estou colocando o lado... Espera aí, Laura. Vamos esperar que o Marcos está preparando a dele, tá bom? Se esconde, se esconde. Opa, pai. Oi? Eu estou preparando para o seu lugar. Tá bom, a gente espera. Vamos esperar, né, Laura? Não consigo, tá? Aqui já está pronto. Está pronto aí? Então, acho que sim. 3, 2, 1... Acertei, acertei, eu vi, eu vi, acertei. Eu acertei. Ei, eu acertei. Deu um pouco de delay nessa queda do Marcos, mas a gente ganhou. Eu e a Laura ganhamos essa rodada, então ficou 2 a 1. Agora vai ser a última rodada. Se o pai ganhar com a Laura, vai ficar empate. E se você ganhar, você é o grande campeão. Não, isso aqui eu vou ganhar uma taça. Você vai ganhar 3 taças. Levanta, Laura, levanta assim, ó. Levanta assim, ó, para proteger a gente. Assim, assim. Pronto. Abaixa, Laura, abaixa. Pai, espera que eu não estou colocando o daço. Mas você vai ficar desse lado agora? Sim. Então você vai esconder. Lá, a gente vai para lá então. Vamos para lá, Laura. Vem, Laura. Vamos mudar. Vamos mudar para o outro lado, vem. Eu vou esconder aqui. Fica você aqui, a gente vai para lá. Vamos para lá. Aqui, Laura, aqui, ó. Aqui é muito boa. Essa aqui, essa pistola é muito boa. Essa é boa. Abaixa aqui, abaixa aqui. Quer ficar aqui ou aqui? Aqui. Aí atrás? Então vai. Entra aí, entra. Porque você é pequeno, você cabe, né? O pai não cabe aí. Isso, fica aí, fica aí. Shhh. Está pronto? Eu ainda não, espera aí. Estou pronto. Três, dois, um, já. Ai, ai. Cuidado, Laura. Ah, ele está aqui. Não. E aí, falhou a última, não, não. Eu ganhei outra vez. Três a um, perdemos. O Marcos é o grande campeão. Ah, o que é isso? Tomei uma jolt aqui de surpresa. O que foi isso? Ruim se fosse uma mastodon, né, Marcos, de surpresa. Marcos, vamos fazer uma surpresa para a mãe na cozinha? Pera aí, pera aí. Para que eu não coloquei esse, papai. Eu vou pegar outra. Esse é para girar, papai. Esse é para girar. Coloca todos. Coloca quatro. Obrigado, Laura. Mas eu vou colocar tudo. Pronto. Não faz barulho. Então eu vou girar só. Mas não faz barulho, não gira lá. Não faz barulho. Vai, Laura. Abre, Laura. Lá vai estar com a jolt. Vem, Marcos. Ei, não. Cala, cala. Ah, eu não lembro. Ele me acertou. Ei, ai. Ih, o meu acabou, Marcos. O meu acabou. Esse vai queimar roupa. Ei, isso vai queimar roupa. E só jolt, Laura. Só jolt. Isso também vai tirar a minha mãe, meu Deus do céu. Ai, põe, põe, põe. Vamos ver o que a mamãe está aprontando aqui na cozinha? O que é isso? Couve-flor? Couve com abobrinha. arroz, salsichas, feijão também, feijão, hum, ela tá querendo o colo, o que que você quer? Tá tudo bem aí? O que você tá fazendo? Ah, você tá acabando de desistar. Ai, você tá dormindo. Ai, acabei o meu bumbum! De novo, de novo! Corre, Max! Corre, Max! Vou te acertar! Vou te acertar! Se você chegou até aqui, deixa um like e também compartilha esse vídeo que é muito importante. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Se você gosta de Nerf, a gente tem vários vídeos aqui no canal de Nerf. Muito vídeo, muito mesmo! Tem uma playlist aqui embaixo também, se você quiser assistir os outros vídeos, vai lá e assiste que são muito épicos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo a partir de agora. A gente posta seis vídeos por semana. São vídeos quase todos os dias, menos no domingo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, um abraço, fui! Fui!